Música Talento Gospel 2014 Apoio, Fujison, áudio profissional, instrumentos musicais Mundo Gospel, o shopping evangélico e Audio Line Produtora Tem grande chance desse nome ser o seu O segundo finalista do Talento Gospel é Mateus Reis Ele tem apenas 19 anos e frequenta a Igreja Assembleia de Deus Madureira Cantar faz parte de sua rotina desde a infância A igreja foi o local em que Mateus se descobriu como cantor E foi com o incentivo de um amigo que ele se dedicou e aprimorou seu talento para a música Eu comecei na igreja, eu tinha 11 anos de idade Na igreja Batista Quem me incentivou foi o Samuel Que assim, meu irmão tinha aceitado Jesus E ele tinha levado a gente para a igreja Então a gente passou a congregar na igreja Batista E desde pequeno eu sempre gostei de música Então ele tinha me incentivado a eu cantar Eu não cantava muito bem Mas ele sempre me dava aquela força de vontade para que eu viesse cantar Se tornar um cantor profissional para Mateus Além de um sonho, é também uma promessa de Deus Estar lá, assim, é a melhor coisa, é a melhor forma que eu achei De eu me entregar para todo mundo ver a minha voz O que eu faço, o que é para Deus Para que as pessoas possam ver, para que empresários possam investir Na igreja em que congrega, onde mostra o seu talento em todos os cultos Mateus é querido por todos E para alguns é considerado como um filho O Mateus, para mim, ele é um menino muito importante na minha vida Porque ele era amigo da minha filha E ela veio a falecer E ele se tornou, assim, um presente de Deus para mim O Senhor me deu ele como filho Ele costuma dizer que eu sou a mãe branca dele E para mim é com muita alegria que eu vejo isso Ele desempenhando aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele Que é louvar, né? Que é falar do amor de Cristo através da canção E eu me sinto muito feliz de poder estar participando disso Poder estar vendo isso E é de lá que ele recebe não só a torcida e o carinho Mas também as orações para que ele se saia bem nessa final do talento gospel Para nós é muito gratificante É um presente de Deus para a igreja, para o Mateus Que é um jovem abençoado pelo Senhor Que além de ter talento, é um menino que vive a palavra, vive do louvor E estamos esperançosos, acreditando que o Mateus vai ganhar essa Para a glória de Deus E foi em busca desse sonho que Mateus chegou ao talento gospel Um quadro que para ele foi gerado no coração de Deus Para mostrar o seu talento E quem sabe, dar início à realização do seu grande sonho Esse quadro foi gerado dentro do coração de Deus Para aquelas pessoas que não têm a oportunidade em outros canais Ou mesmo a família não ter condição Para que possam estar mostrando seu talento Para que as pessoas possam estar convidando Para cantar nas suas igrejas Para que as pessoas se sintam à vontade Eu vejo, assim, que essa oportunidade que eles deram para a gente De estar apresentando o talento da gente A primeira fase para mim foi muito difícil A questão das ligações Assim, no final, me tranquilizei mais E agora, pensar assim que eu estou na final É muito excelente, é muito gratificante Me escutas, mano, clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando o tom do meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que tu és a cura Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que tu és a cura Creio que tu és a cura Creio que não há outro igual a tu Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu preciso de ti Nada é impossível para ti Nada é impossível para ti Nada é impossível para ti Tens o meu mundo em tuas mãos Nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível para ti Tens o meu mundo em tuas mãos Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Não há outro igual a ti Eu preciso de ti